Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estrutor Cardoso aqui, ó, pra dar aquela dica rápida pra quem precisa entregar sua habilitação por meio digital, ok? Tem essa opção aí, tá lá no site do Detran, hein? Bem rapidinho, vou mostrar pra vocês aí. Solução fácil, olha aí, ó, barra de pesquisa do Google, Detran de São Paulo, site do Detran, acompanha aí comigo, gente. Entra, faça o seu login aqui, ok? Vou fazer o meu aqui, aqui, entrei dentro do site. Após estar dentro do site, você rola o scroll do mouse até a opção aqui de CNH, habilitação, que são os serviços da sua CNH. Lá embaixo, lá, perto lá do final, tá escrito assim, ó, pessoal, suspensão e cassação da habilitação. Ou seja, você precisa entregar sua habilitação pra começar dar início ao cumprimento da pena. Então, abriu aqui a aba de suspensão e cassação da habilitação, vai aparecer alguns serviços. Dentre esses serviços que estão aqui, vocês vão aqui, ó, início do cumprimento de suspensão da CNH, ok? Clica aqui, vai abrir uma outra página com todos os seus dados, CPF, nome, número de CNH, e-mail e telefone. Coloca aqui, ó, que você não é um robô e clica em enviar o código de confirmação, tá bom? Eu não vou fazer isso porque pra mim, eu não posso dar andamento, o sistema não vai aceitar. Mas, tá aí essa dica aí, pra quem tem essa dúvida, fala aí, coloca quem é necessidade e depois passa aqui pra mim, é, é, respondendo aí, ok? Até mais, um abraço aí, quem gostou, compartilha. Tchau, tchau.